Punk, o couro tá comendo e ninguém tá vendo, isso que é bota Tem mulher que não depende de homem, problema delas Um brinde, as que depende, subo baixo, boto nelas Essa é minha vida, tem várias amigas Que não liga de ganhar um presentinho Deu de pome, antes, ela e viste solo Toda delicada, com salto da labotã O da maçã, no Instagram, nasceu 15 Crise, eu nem conheço essa palavra Junta aquelas boas com as boas que eu trouxe Tipo passarela, essa é nossa revoada Poste, meca, fefa, não se esqueça Humildade vem primeiro Hoje um comboio de lacoste de esportivo Inveja se perde na chave dos maloqueiros Preto tatuado, zero um dos fatos Que foram relatados no beat do GBR Ela me chama de Igor Guilherme Meu nome não é Igor, tu tá tonto ou tá com febre? O salve, a salta é só espumando o cap Ah, let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Tem mulher que não depende de homem Problema delas Um brinde, as que depende Subo baixo, boto nelas Essa é minha vida Tem várias amigas Que não liga de ganhar um presente Eu de pome, antes ela inviste solo Toda delicada com o salto da labotã O da maçã No Instagram lancei o 15 Crise Eu nem conheço essa palavra Junta aquelas boas com as boas que eu trouxe Tipo passarela, essa é nossa revoada Poste, meca, fefa Não se esqueça Humildade vem primeiro Hoje um comboio de lacoste de esportivo Imbé já se perde na chave dos maloqueiros Preto tatuado Zero um dos fatos Que foram relatados no beat do GBR Ela me chama de Igor Guilherme Meu nome não é Igor Tu tá tonto ou tá com febre Um salve, a salta é só espumando o cap Ah, let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go baby Let's go baby Obrigado.